Bom dia, Paz do Senhor Jesus Cristo. Difícil, né? Mas olha que ponto que chega a idolatria. Sangue de Jesus tem poder. Cascavel. Aqui, ó. A igreja da Senhora da Aparecida deles. Agora são sete e quinze da manhã. Isso é terça-feira. Aqui é o centro da cidade, praticamente, acho. Não fareis para vós imagem de escultura. Ou qualquer semelhança do que há em cima nos céus. Nem na terra, nem morto. É, mas aí, ó. Depois fala que o Estado é laico, né? Estado é laico, nada. Estado adora esse demônio aqui, ó. A rainha dos céus. O profeta Jeremias lutou contra essa deusa aqui. O apóstolo Paulo lutou contra a Diana dos Efésios. E hoje a igreja não quer lutar contra essa Aparecida dos Infernos aqui, ó. O povo tem medo de pregar a verdade. A igreja de hoje está escondida nas quatro paredes com medo de falar a verdade. Lá dentro está tendo a missa, lá. Estão matando Jesus lá dentro, lá, ó. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Amém?